Tem muitas ofertas aqui na H&M Multimarcas, tá na hora de você aproveitar, hein? Principalmente você que tá procurando carro bonito com preço super caprichado, corre pra cá, né, Nelly? Exatamente, aqui é o lugar certo. Isso aí, vamos começar com um carro mais alto, olha só, a Tracker bem bonita. É uma 4x4, esse carro é 2009, completa, inclusive com banco de cor. Olha o preço, R$41,990. R$41,990? Imperdível. Imperdível e financia do jeito que você quiser, vem pra cá. E esse Sienna aqui? É um 2011, gente, carro novo, com diversão hidráulico, computador de bordo, conjunto elétrico, por apenas R$29,900. Preço especial. Preço sem igual. É verdade, preço bom, realmente o carro tá muito conservado. Agora, pra finalizar, um outro carro com bastante espaço interno pra você que tem família grande, que tal essa Space Fox aqui em 2009? Completa, é uma plus, inclusive com rodas. Eu vou fazer esse carro por apenas R$35,500. Ótimo, Hernani, e financia do jeito que você quiser. Aqui na Avenida, Victor Ferreira do Amaral? Número 163. Telefone também, Hernani. 3022-4500. Só correr.